Filho, você sabe o que é Covid-19? É um vírus que deixa as pessoas doentes. Sim, por isso eu me vacinei e você também vai precisar se vacinar para proteger você, nossa família e nossos amigos. E vai doer? Não, é só uma picadinha. Eu e o papai vamos estar lá com você, segurando sua mão. Você lembra das outras vacinas que tomou? Essa é sua foto tomando sua primeira vacina contra a tuberculose. E aqui é você recebendo a dose de reforço contra a paralisia. A vovô me disse que o vovô anda de cadeira de roda porque não existia vacina naquela época. É verdade, meu filho. Por isso as vacinas são tão importantes, todas elas. Os cientistas estudaram muito por vários anos para deixar todos seguros. Vou fechar meus olhos bem forte quando tomar a vacina e depois vou querer um sorvete de chocolate, certo? Combinado! E mesmo depois de tomar a vacina, você precisa continuar lavando suas mãos e... Usando a máscara! Isso mesmo! Como eu mergulho de você! Todas as vacinas salvam vidas. Uma campanha da Justiça Cearense pelo Comitê Estadual de Saúde. E aí E aí E aí Tchau, tchau.